O Rio Grande do Sul deu mais um salto na produção de energia de fonte renovável. No litoral norte, município de Shangri-La, o governador Tarso Genro, o presidente da Honda Energy do Brasil, Carlos Miyakuchi e o comando da Honda na América do Sul acionaram os nove aerogeradores do parque eólico da empresa. O estado já é um grande receptor de investimentos eólicos no Brasil. O Brasil está vivendo um momento muito importante em termos de investimentos de energia renovável. Nós, do ponto de vista de energia eólica, começamos recentemente a fazer investimentos, mas hoje nós já somos o terceiro país que mais investe em energia eólica. Com incentivos fiscais do governo do estado, a Honda investiu 100 milhões de reais no parque, que era disputado por estados do nordeste do país. Esse trabalho com bastante afinco da nossa equipe conseguiu fazer uma reversão e sensibilizar a Honda para considerar a hipótese de trazer o projeto para o Rio Grande do Sul. E aí mostrando para eles as nossas qualidades, a facilidade de infraestrutura, o fato de termos aqui uma condição muito favorável para estabelecer um projeto como esse que eles pretendiam estabelecer, foi felizmente suficiente para consolidar a vinda para cá desse empreendimento. Os 27 megawatts do parque eólico de Shangri-La vão suprir toda a demanda por energia elétrica da fábrica da Honda Automóveis em Sumaré, São Paulo. O que nós encontramos dentro desse site, dessa região, é a infraestrutura. Eu tenho uma estrada muito boa na frente do nosso site, eu tenho uma subestação a 1,2 km do nosso geração, eu tenho portos próximos aqui. O governador Tarso Genro saudou o investimento da Honda e comemorou a sanção pela presidente Dilma da lei que reestrutura a dívida pública dos estados. Eu estou muito feliz porque isso aí ajuda muito o estado do Rio Grande do Sul e os demais estados a equacionarem a sua situação financeira. Essa sanção abate já em torno de 15 bilhões de reais da dívida pública do estado, o que permite um novo espaço fiscal para obter um novo financiamento. Obrigado. 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 Obrigado.